Pus o batidão no massa Eu também sou do gueto Sou do peco também Sou de viela de quebrada Faço samba patupada Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo negão que tá do seu lado A dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo alourinha que tá do seu lado A dança é gostosa, tem muito astral É um beija-beija, é um carnaval Segura na cadeira, tira o pé do chão Chegou Claudinha, bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Chegou Claudinha, bagunceira Vou dar cena madeira, 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 madeira Pus o batidão no massa Eu também sou do gueto Sou do peco também Sou de viela de quebrada Faço samba patucada A dança é gostosa, tem muito astral A dança é gostosa, tem muito astral A dança é gostosa, tem muito astral Que gosta do meu rapa Lesa é gostosa, tem muito astral Lepo lepo É tão gostoso quando eu rapa Ou lepo 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 Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho tanto E se ficar comigo é porque gosta O meu rapa, 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 rapa Lepo, lepo Tá tão gostoso quando eu rapa, rapa Lapo, lepo